Se você sempre achou que organizar as suas finanças pessoais ou as finanças do seu negócio era algo complicado e que demandava muito tempo e até mesmo conhecimento, então essa planilha vai te provar o contrário. Eu sou Hermes Santos, do site excelweasy.com.br, e nesse vídeo eu vou te apresentar a planilha de fluxo de caixa descomplicado que foi desenvolvida pela nossa equipe e que você poderá adquiri-la através do link na descrição do vídeo. Vamos nessa? Bom, para começar, assim que você adquirir este modelo de planilha, você vai ter acesso a um menu conforme mostrado aqui, onde você poderá acessar os meses do ano e também a um dashboard. Eu vou clicar aqui, por exemplo, no mês de janeiro e observe que você terá aqui duas tabelas. Na primeira tabela, você vai simplesmente registrar as suas receitas ou as receitas do seu negócio, ou seja, tudo aquilo que entrar na sua conta bancária, seja o recebimento de salário, recebimento de um trabalho freelance, recebimento de clientes e assim por diante. Então você vai basicamente preencher aqui uma descrição, a data que você recebeu este pagamento, o valor recebido e aqui você vai simplesmente selecionar o status, ou seja, se já foi pago ou se está pendente. Aqui é bem interessante, pois você pode já deixar todos os registros cadastrados logo no início do mês. E aí você vai simplesmente alterando aqui o status de pendente para recebido conforme você for recebendo esses valores. Logo aqui acima você terá o total de entradas do mês, que já é calculado automaticamente conforme você vai inserindo os registros aqui. Essa tabela já está configurada para até 2 mil registros mensais, mas com um pouquinho de conhecimento em Excel, você conseguirá expandir essa capacidade caso necessário. Aqui ao lado você terá acesso a uma segunda tabela, onde você deverá registrar todas as suas despesas, ou seja, contas, boletos, aluguéis, alimentação e qualquer outro tipo de gasto que você tenha ao longo do mês. Então você vai simplesmente inserir uma descrição, a data de pagamento, o valor e o status. Novamente, eu recomendo que você já cadastre aqui todas as suas despesas logo no início do mês, deixando o status como pendente. E aí conforme você for realizando os pagamentos, você altera o status para pago. Logo aqui acima você tem o total das despesas do mês, que é calculado automaticamente conforme você vai inserindo registros aqui. Nessa tabela você também tem a opção de registrar até 2 mil itens de despesas para cada mês. E logo aqui acima você terá o saldo mensal sendo calculado. Esse saldo é calculado subtraindo todas as entradas confirmadas por todas as despesas já pagas. Se você precisar acessar o próximo mês, então basta usar aqui o menu lateral ou simplesmente usar a guia de planilhas logo aqui abaixo. Então observe que os demais meses, eles seguem o mesmo padrão para você registrar todas as suas receitas e despesas. Por fim, se você quiser ter acesso a um resumo de cada mês e o panorama geral das suas movimentações ao longo do ano, então basta acessar aqui ao dashboard. Aqui você vai ter um resumo de cada mês contendo as entradas já confirmadas, as suas despesas já pagas, o saldo de cada mês e o valor acumulado ao longo dos meses. Logo aqui abaixo, você vai ter essas informações distribuídas em um gráfico de colunas, onde você vai poder verificar com mais facilidade o saldo de cada mês. Aqui ao lado você vai ter uma visão ainda mais detalhada de cada mês. Então basta selecionar um mês aqui na lista e o dashboard vai te mostrar o total de receitas que você já recebeu, o total de receitas que ainda estão pendentes, o total de despesas que já foram pagas no mês e o quanto ainda falta pagar. E aqui ao lado você tem uma visão mais detalhada dessas informações e um gráfico de composição percentual. Ou seja, você consegue saber quantos porcentos de contas já foram pagas no mês, quantos porcentos ainda estão pendentes e o mesmo para as suas receitas do mês. Por fim, aqui abaixo você vai ter dois rankings mostrando os meses com mais entradas e os meses em que você teve mais despesas. Então essa é a planilha de fluxo de caixa descomplicado. Trata-se de uma ferramenta que você poderá utilizar para organizar tanto as suas finanças pessoais, quanto as finanças do seu negócio de maneira prática e simplificada. E aí você consegue, através dessa ferramenta, obter um controle bem detalhado das suas receitas e despesas. Lembrando que esse modelo poderá ter pequenas incompatibilidades com o Google Planilhas, então eu recomendo que você utilize essa planilha apenas no Microsoft Excel. Caso você tenha interesse em adquirir este modelo, então basta acessar o link na descrição do vídeo. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima!